O que eu notei foi o afastamento das pessoas no início, né? Que houve, daí há pouco, daí cinco dias começou a chegar a água, né? Que é o prazo da água começar a descer da barragem, com muita sujeira. Diminuiu muito aqui, foi o sapo, na época. E houve uma muita paredeção de cobras, até hoje parece. Mas o sapo está voltando aos poucos, está voltando. E como eu tinha criação de galinha, tive que parar de criar um bocado, porque o pessoal já não estava comprando ouro, porque não estava tendo pessoas aqui. O pessoal diminuir muito, agora estou voltando, estou começando a voltar de novo. Foi isso. O parente mesmo, meu aqui, quem vinha, vinha para o lugar, aqui, geralmente, só mesmo para poder deixar as bolsas, os documentos, eles armavam a barraca aqui e deixavam algum trocado comigo aqui. E as pessoas sumiram tudo, sumiram tudo. Então, a gente tinha um subsídio de quem vinha passear e eles vinham pescar, mas deixavam os documentos aqui, deixavam tudo, deixavam tudo. Vinha armar a barraca aqui em casa, aqui. E aí já não teve mais o pessoal mais. Depois, depois, deixou o saqueda aí. E a água começou a ficar verde. Quinze, quinze, vinte dias depois. Quinze, vinte dias depois, a água aqui começou a ficar verde. Em algum lugar ficou verde. Eu sei que estava dando mau cheiro. Tinha mau cheiro. Todos os dias eu estava lá olhando. Todos os dias, cinco horas. Era o horário que eu saía daqui de manhã, sempre todos os dias. Agora, amanhã, eu estava lá. Esse tempo sempre tinha uma nata. Uma nata diferente. Tinha da água. Sendo que antes ela era clarinha. Porque eu e meu esposo trabalhava com pescaria. Até meu esposo doer. Trabalhava com pescaria. Mas todos que mexem com pescaria, todos, dão essa notícia dessa água, desse jeito. Era exergiada em todo lugar. Em todo lugar. Agora eles falam que a Vale tema, que não houve contato da água do Paraupeba aqui, mas teve. Teve que a água aqui era clarinha. Você olhava na beirada assim, Os lomborizinhos, pequenininhos. Hoje você não enxerga mais. Não tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.